Já que tá todo mundo cantando Perereca Suicida, escuta essa nova versão do MC Tailão no estúdio DJ Sami Vai segurando, solta o pontinho DJ Sami Ela joga na pica, ela trava na pica Depois de uma hora ficou extrovestida Quicando na pica, travando na pica MC Tailão que te manda a fita Da perseguida, extrovestida Perseguida, extrovestida Ela quica na pica, ela trava na pica Perseguida, extrovestida Ela quica na pica, ela trava na pica Essa perseguida ficou atraente Ela pula na gente, se joga na gente Perseguida, atraente Ela pula na gente, se joga na gente Perseguida, atraente Ela pula na gente, se joga na gente Agora eu vou perseguir ela Manda o pontinho DJ Sami, é mais ou menos assim Perseguida, assassina, assassina Perseguida, assassina Se joga na pica, ela trava na pica Perseguida, assassina Se joga na pica, ela trava na pica Depois de uma hora ficou extrovestida Quicando na pica, travando na pica MC Tailão que te manda a fita Da perseguida, extrovestida Perseguida, extrovestida Ela quica na pica, ela trava na pica Perseguida, extrovestida Ela quica na pica, ela trava na pica Essa perseguida ficou atraente Ela pula na gente, se joga na gente Perseguida, atraente Ela pula na gente, se joga na gente Perseguida, atraente Ela pula na gente, se joga na gente Agora eu vou perseguir ela Ela pula na gente, se joga na gente, se joga na gente